Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos. Opa galera, aqui na Noplay sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition. Hoje o vídeo vai ser bem rapidinho aí que eu quero mostrar pra vocês que, enfim, lançaram a versão do Block Launcher para 0.14.3. Aproveitem aí, vai estar na descrição do vídeo, é só vocês instalarem ele, abrirem ele e depois vocês vão mexer aqui nessa ferramentinha Launcher Options. Aqui vocês vão colocar suas texturas e também os seus mods, como eu já falei muitas vezes aqui no canal pra vocês, tá bom? E aqui também tem o Manage Addons, que vocês podem colocar também outros addons aqui pro seu Block Launcher, pro Minecraft, dependendo do mod que for exigido, tá bom? Então é isso galera, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra acompanhar mais e mais novidades aqui no mundo do Minecraft P e de outros jogos que eu trago aqui também. Dê uma conferida lá, clica ali embaixo que vocês vão gostar pra caramba, tá? Deixa aquele likezão, compartilha o vídeo e também me sigam nas redes sociais que estão todas na descrição do vídeo que eu sempre trago muitas coisas lá pra vocês, tá? Um grande abraço e fui! O interior de Dino Land já começou a festa, lembra quem eu sou? Acho que nem lembra de mim, né?